Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar de Carnaval com Cristo. Na verdade, o Carnaval deve ser vivido pelo cristão de uma forma diferente, não de uma forma teoricamente ruim, como a gente pode imaginar, achando que é tudo ruim dentro do Carnaval. Depende da maneira como a gente vive o Carnaval. E duas pessoas que trabalham com Carnavais, com Cristo, Carnavais Religiosos, são nossos convidados de hoje. Estou recebendo aqui o diácono Emmanuel Duarte, que é coordenador do Cristo Alegria. Boa noite, Emmanuel. Seja bem-vindo mais uma vez a Janela Aberta. É sempre uma alegria. Para mim, eu fico muito feliz quando eu recebo esse convite. E o Frei Francisco Mendes, que é o pregador convidado de um dos Carnavais, que é o Cristo Alegria. Obrigado, Frei. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu também. Boa noite. E é com muita alegria que vamos estar aqui nesses dias de Carnaval para trazer um pouco essa experiência de encontro com o Senhor. Ele falou da experiência do encontro com o Senhor. Muitas vezes até as pessoas podem se assustar. Será que no Carnaval a gente pode se encontrar com o Senhor? Pode sim. A gente sempre coloca essa ideia importante esclarecer. No início, aquela ideia de Carnaval de Jesus, Carnaval do Cristo. Poxa, nós vamos fazer um Carnaval. Não, a gente está oferecendo uma opção. Não é um trabalho de... vamos dar uma ofensiva contra o Carnaval de rua, contra o Carnaval tradicional. Não, a gente está criando uma opção. Tem gente que não gosta de Carnaval. Tem gente que não vai viajar. E tem gente que dessa vez gostava de Carnaval, mas quer aproveitar aquele feriadão do Carnaval, que é um feriado alegre, não é um feriado religioso, e procurar alguma coisa diferente. Ter essa experiência, esse encontro com Deus. E não teria uma oportunidade melhor, porque é um encontro alegre. O nome já diz, Cristo Alegria. A gente, naqueles dias de Carnaval, naquele feriadão, naquele feriado alegre, naquele feriado de diversão, a gente oferece um Jesus que vai transmitir alegria. É importante a gente saber que hoje, no mundo que tem tanta violência, que tem tanta injustiça, a gente pode dizer assim também, as pessoas têm buscado esse Deus. E como buscar esse Deus? Aonde buscar esse Deus? E esse deslocamento nem sempre precisa ser na igreja construída. Pode ser naquela igreja que está lhe oferecendo naquele momento a oportunidade de hoje, que está a alegria da Igreja Católica Apostólica Romana, ela oferece de portas abertas para quem quiser. Naquele período tem esse encontro com Deus, dessa maneira alegre, dessa maneira renovadora, que os testemunhos que acontecem lá mesmo contam isso. Freio, o senhor é o pregador do Cristo Alegria, que é um dos carnavais religiosos. E a gente vê até na mídia que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil e de Belém, que muitos jovens vão aos carnavais com Cristo, aqui o Cristo Alegria, há outros da renovação carismática também que trabalham com carnavais com Cristo. Acho que em São Paulo tem alguma coisa também forte, mas no Brasil todo. Prazer, tem isso. O senhor como pregador, o que que lhe inspira a falar para essas pessoas que vão ao carnaval? Bom, a grande experiência, como eu falava no início, é de encontro com o senhor. E todo carnaval com Cristo, que a gente chama, que tem como fundamento inicial o grande rebanhão, que a RCC já faz há mais de 30 anos, ele quer fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, se aproximem do senhor numa experiência de oração, uma experiência mística. Por isso, esses encontros de carnavais, eles têm as chamadas pregações e dentro das pregações eles têm os exercícios de oração. Esses exercícios de oração, eles trabalham para que as pessoas possam se curar interiormente, se abrir interiormente. Então, ele é uma porta aberta para esse encontro pessoal com o senhor. E ele oferece essa oportunidade de conversão, porque logo após o carnaval nós entramos na quaresma. E a quaresma é o tempo de tomada de consciência, é o tempo de mudança de vida. Então, essa experiência de três dias, que chamamos de retiro, ou seja, a gente se retira, a gente para diante do senhor, faz essa experiência profunda de encontro amoroso e depois toma uma atitude, que vamos ter esses 40 dias que chamamos de quaresma, para essa grande oportunidade de aprofundamento com o senhor, de estar diante dele e tomar uma consciência, mudar de vida. E aí a gente vai acolher as famílias, acolher os jovens, as crianças. Nosso foco esse ano é especial às famílias. A temática do nosso retiro é de Romanos 16, versículo 31. Que quer dizer, crê no senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, a gente quer com que as pessoas possam fazer essa experiência, essa renovação interior. A gente sabe que hoje, às vezes, a família está muito corrompida. Os laços de família estão muito corrompidos. A relação familiar está muito corrompida. tanto entre os filhos, entre os esposos. Então, nós vamos trazer esse... Vamos colocar o senhor como uma experiência. E oferecer essa possibilidade de renovação interior. Então, por isso, esse ano Cristo Alegria, ela tem essa grande novidade. Para trazer a essas pessoas, né? Esse encontro mais profundo de intimidade com o senhor. Então, posso dizer que é um encontro familiar? Também, também. Quem quiser levar a sua família pode? Toda, toda. A gente se preocupa sempre... Nós estávamos conversando até, ainda há pouco, eu e o Frei Francisco, que eu chamo carinhosamente de Frei Schickini, pelo tempo que a gente se conhece, que o encontro, e não é só... Eu acho que nós fizemos outra vez a entrevista, ela dizia isso. Não é só o encontro ali dentro, a espiritualidade. Toda aquela infraestrutura. E a gente se preocupa com isso. Quem vai chegar? Se o Theo vem, ele vai vir sozinho, ele vai vir com a família, vai vir às minhas crianças. Se as crianças vieram, onde elas vão ficar? Como é que elas vão ter esse encontro com Deus? E para isso, a gente precisa se preocupar. O encontro familiar, ele se faz dessa maneira. De quem vai chegar, como vai chegar, como vai vivenciar, como vai se estabelecer de ficar naquele ginásio o dia inteiro. Onde as crianças terão o momento de ter um encontro com Deus? Porque nem sempre a criança, ela tem aquela mesma assimilação de um adulto na forma da pregação. Nem a disposição de escutar. Exatamente. Nós temos o espaço infantil que oferece para isso. Por isso, é um encontro familiar? Sim. Especialmente o nosso foco esse ano será trabalhar nesse âmbito, da conversão, da experiência, da evangelização nas famílias. E você coordena o Cristo Alegria, que já faz dez anos agora, em 2012. Porque começou em 2002. Exatamente. Dez anos, então estamos comemorando dez anos do Cristo Alegria. Dez anos do Cristo Alegria. No passado foi o décimo Cristo Alegria, esse ano são dez anos de Cristo Alegria. Certo. E ele sempre na Escola Superior de Educação Física. Que é o maior ginásio que a gente tem aqui. A estrutura, como eu dissei ainda há pouco, ela é muito importante. Porque quem vai, precisa ter um ginásio onde tem vários banheiros, onde tenha uma entrada e saída com muito acesso, com muita veiculação de pessoas, não portas estreitas, durante, até porque é coordenado por nada a capelania do Corpo de Bombeiros. A gente tem que se preocupar com a segurança. Claro, você sempre fala disso. Exatamente. Então, nós fazemos sempre lá, que é na Avenida João Paulo II, na antiga 1º de dezembro, o Cristo Alegria, pelo ginásio, oferecer esse conforto entre as coisas. Essa infraestrutura, né? Essa infraestrutura, na verdade. E o que mudou de 2002 para cá, 2012? Desde o 1º, não é? É, assim, em termos de concepção, pregações, o que você viu que evoluiu? Olha, aqui, justamente, o que está com a gente desde o 1º do Cristo Alegria, para quem não sabe, porque muita gente que participou no passado, diz, onde conseguiram esse padre, esse preio, né? Na verdade, ele é, como diz o padre Celso, carinhosamente, cria a nossa, porque trabalha com a gente desde o 1º do Cristo Alegria. A gente tem progredido muito, além da própria experiência de oração, de conversão, mas nós temos aproveitado muito nesse avanço tecnológico. Hoje, nessa área do conhecimento, hoje no sistema de informação, nós temos conseguido alcançar e atrair em tempo, imediato, nessa evangelização, nós conseguimos esse feedback da própria, da comunidade, do povo, que não tem mais aquele negócio de dizer assim, o povo não tem acesso a essa evangelização, o povo tem acesso. Hoje, o Cristo Alegria, já, se eu não me engano, três ou quatro anos transmitido pela TV Nazaré integralmente, a gente alcança, alcança hospitais, a gente alcança feiras de padres, de pessoas, fora do Estado, nós ficamos assustados com a quantidade de telefonemas no ano passado e mensagens, né? Até do Japão Tinha. Exatamente, até do Japão Tinha, a gente acompanhando pela internet e vivenciando o Cristo Alegria. Isso mudou? Mudou bastante. A gente se preocupava, até eu posso dizer, nós temos que atrair o povo para a capa de ginásio. A gente convida, a gente quer o povo lá. A gente convida durante a transmissão da TV Nazaré, a gente chama e o povo vai, mas a gente também sabe que nós estamos falando não só para mil, duas mil pessoas, mas para milhares e milhares de pessoas que estão assistindo. Eu digo que o grande diferencial hoje dos Encontros Carnavais é esse avanço tecnológico que nós podemos alcançar sem limite todas as pessoas que precisam. Certo. E as pregações principais da família, o senhor vai abordar alguma coisa assim, o quê? De específico? Porque são três dias. Claro, sim. Começa no sábado, é? Não, no domingo. No domingo. No domingo, segundo e terça. Então são muitos temas. Quais os que o senhor vai abordar? Com certeza. Bom, primeiro eu vou abordar toda a questão da gênesis do ser humano. Deus nos cria e nos cria como um projeto de amor e ele nos cria para o amor. Então nós vamos mergulhar, como eu trabalho com a oração de cura interior, que é a oração de amorização, tem um padre jesuíta, padre Alírio, que ele aborda muito bem isso. O que é a cura interior? A cura interior é um método, é uma oração terapêutica. que ela é muito bem trabalhada dentro da renovação carismática, que nós damos o nome de oração de amorização ou de cura interior. Oração, o nome de amorização? Amorização. Ah, tá. Isso. Esse é um nome correto, que foi padre Alírio, que fundou esse método, né? Como é? Simplesmente a gente traz uma temática e a partir dessa abordagem, nós entramos então no coração do ser humano, que a gente chama de solo sagrado, e vamos trabalhando todas as questões que ele vem trazendo, tanto de traumas, quanto de situações difíceis, que ele não sabe lidar no dia a dia, e nós vamos liberando essas tensões diante da oração, diante do Senhor, né? Então, para esse nome ele deu oração de amorização, se a gente vai colocando o amor de Deus nessas situações que às vezes a gente não sabe lidar. Por exemplo, uma grande situação de estresse, a gente não sabe lidar, e às vezes a gente entra em desespero, quer brigar, quer jogar tudo para o alto, né? E a oração de amorização é uma oração de equilíbrio, uma oração mental, no qual você vai se colocando diante da presença do Senhor, através da autossugestão, que a pessoa que vai trazendo a oração, vai conduzindo, e você vai liberando essas tensões. Então, a gente trabalha muito com a oração de cura, que é a oração da amorização. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar é entender a nossa gênesis, entender que todo ser humano foi criado por amor, e para o amor, né? Então, a gente vai trabalhar muito bem isso no primeiro dia. O segundo dia, nós vamos trabalhar que Deus chama o ser humano para viver em família. Deus convoca o homem e a mulher. Agora sim, Senhor, são ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Então, a grande chamada do segundo dia é trabalhar a dimensão matrimonial. Certo. Deus que chama um homem e uma mulher para construir um lar de amor. Aquilo que nos dizia João Paulo II, né? A família é o santuário da vida. Então, Deus chama o homem e a mulher para construir um santuário. Um santuário que reina a vida, né? E o terceiro dia, que será a última abordagem, nós iremos trabalhar a família como um todo. A família com os seus desafios, a família com os filhos, que é a extensão do amor de Deus. Os filhos são as bênçãos. Então, a gente costuma dizer que são a extensão do amor de Deus. E nesses três dias, então, partindo dessas três propostas, nós iremos trabalhar através, não só da pregação, mas da oração. Então, a gente tem as adorações, o momento de adoração. Ah, o momento de adoração. Ah, o momento de adoração, que é no segundo dia. É, no terceiro. No terceiro dia. Na terça-feira. Na terça-feira. Isso. Que é o momento que a gente chama mais forte, né? Que é diante da presença do Senhor, a gente pede para que o Senhor possa nos curar de todas as nossas mazelas, de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que a gente não sabe lidar no dia a dia, né? E há um tempo também, há um momento de oração, de conversão. Porque a gente sabe que, às vezes, as nossas famílias, hoje, elas não entram numa proposta, de fato, de amor, mas elas vão buscando migalhas. Por aí, pela vida, né? E Jesus apresenta o banquete da vida. Que, primeiro, é a vivência diante dele, e depois a partilha entre os seus, né? A vivência amorosa. Então, esses três dias, a gente pretende, de fato, mergulhar nessa mística, né? Essa mística da oração de conversão e de cura, para que o Senhor possa ir trabalhando o esposo, a esposa, o filho, a filha, o tio, a sogra, o soro, todo mundo. Entende? Por isso que a gente convoca a todas as famílias para beber desta água que o Senhor quer nos oferecer nesses três dias. O Senhor já fez essa pregação em algum outro lugar? Ou vai ser a primeira vez aqui? Se é questão de cura, libertação? Quer dizer, qual é a experiência que o Senhor tem da resposta das pessoas? Ah, certo. Quando são expostas a esta situação? Correto. Eu sou fruto da renovação carismática católica. Ah, tá. Minha família se converteu, assim, a igreja... A experiência pessoal de fé... De fé. É de uma espiritualidade da renovação carismática. Da renovação. Certo. Eu tenho 29 anos hoje, conheci a renovação com 6 anos de idade, aqui em Belém, né? Então, de lá, a gente foi entrando nos grupos de orações, participávamos desde os primeiros sentidos de carnaval, que o Emmanuel já fazia, organizava, né? Desde 91. E a gente foi fazendo essa experiência, né? Teve um tempo que eu senti o chamado de Deus profundo, né? E pertencia ao grupo de oração já da Paróquia de São Jorge, na Marambaia, que é onde mora a minha família. Então, fui ao seminário, né? E fui imbuído desses dons e desses carismas que Deus vai nos dando. E fui me colocando na presença de Deus. E fui percebendo que se você se coloca diante do Senhor e se você ora com autoridade, Deus, Ele manifesta a sua graça. Certo. Então, eu não prego o retiro só aqui em Belém, mas o Brasil afora, né? Então, eu já preguei em Garapava, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Brasília. No Piauí, agora, que eu sou assessor de encontros lá, né? Você continua filiado, diríamos assim, à RCC, a Renovação Carismática. Isso. Ah, tá. Atualmente, a RCC lá no Piauí, trabalhamos e assessoramos os grupos de oração de lá, né? Por quê? Porque a mística da oração de cura interior, ela é uma experiência da renovação carismática. Certo. Que surgiu nos Estados Unidos e muitos padres aderiram, né? E hoje, no Brasil, ela tem esse grande potencial. Porque ela é uma oração terapêutica. É uma oração que busca fazer com que o ser humano desprenda de si todas aquelas tensões que ele não consegue e que ele vai acumulando. E que isso se transforma em dores, isso se transforma em enfermidades. Nós sabemos que 99% das enfermidades, hoje, câncer, dores, problemas de cabeça, tudo isso provém dessa acumulação de tensões, tanto psíquica como emotivas, né? A própria realidade de estresse, ela vem disso, né? E a oração, ela nos ajuda. Por quê? Porque a oração, ela é um dado religioso, ela é um fator positivo, né? Existe um pensador, Eric Erikson, né? Que ele fala sobre o fator negativo e o fator positivo. O fator negativo foi o trauma que nós vivemos. O fator positivo, né? É uma superação, por exemplo, uma figura, a nossa mãe, vamos dizer, ela nos ajuda a superar o fator negativo, que foi a fome, vamos dizer. Aí, para a gente curar essa dor, esse problema, esse trauma, a gente traz o terceiro fator, que é o fator de resiliência. E para nós, católicos, o fator de resiliência é a presença de Deus, é a oração, é a presença de Jesus. Então, a oração, ela transforma, né? E ela dá o quê? Uma configuração nova a essas duas experiências. Não que você vai esquecer, você não esquece nada. Mas você supera. Você ressignifica, posso... Você ressignifica, a palavra certa do Eric Erikson é essa, ressignificação. É o que ele coloca. Isso. Você ressignifica, dá um sentido, um sentido. Aquilo que lhe perturba. Isso. E, na verdade, você convive, mas ressignificando aquilo que talvez para você é um trauma, se torna um motivo de superação. E, mano, qual é o testemunho que as pessoas dão depois desta experiência da oração de cura? O que você ouve já há dez anos? Muitos, 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 muitos testemunhos, né? Eu, ano passado, eu deve recordar, ano passado a gente comentava sobre um testemunho de vida que existia, de uma moça que foi curada. Me lembro. Muito, um estado bem grave. Eu até desafiava. Quem for, na terça-feira, vai ouvir o testemunho. Vai ouvir o testemunho, é verdade. Inclusive, ela disse, quando eu assisti, mano, em casa, a entrevista, ela disse, ele está falando de mim. É de mim, eu sei. Porque ela estava em casa e durante a oração, durante o momento de oração, ela ficou curada daquele problema, daquele problema muito sério de saúde. Então, entre outros, mas o que você só fala nesse caso, chama atenção, por quê? Pelo alcance, né? Da pessoa estar lá e a gente mostrar. Poxa, mas a pessoa está enferma, será que eu vou precisar transportá-la para lá, para aquele momento? Não. Esse mistério de Jesus que passa, tocando os corações, tocando as pessoas, as pessoas vão ficando curadas pela fé, né? E, então, esses testemunhos, eles crescem a cada ano. A gente faz uma seleção, porque nós não podemos, assim, escolhendo melhor, não, a gente conversa com as pessoas, porque muita gente quer dar o testemunho no encontro. Muita gente chega, olha, eu queria dar um testemunho, eu queria contar uma experiência. A gente não pode abrir, porque nós temos um horário a cumprir, tem o horário da televisão, tem o horário, a gente tem que respeitar o horário, porque a gente... Mas se fosse fazer a vontade, ficava até meia-noite ali. Exatamente. A gente sabe disso que até aquele último dia, então, nós íamos ser só o dia de testemunho. Nós íamos sentar para ouvir os testemunhos. Ia ser bom, ia, mas nós temos uma programação para cumprir, nós temos as celebrações, nós temos os sacramentos, né? E tem que acontecer durante o dia do encontro. Mas os testemunhos são muito grandes, né? Eu posso dizer para você, e eu fico assustado, fico admirado de ver como estão acontecendo e hoje pelo alcance. A gente diz assim, por que... Algumas pessoas perguntam, por que vocês gostam tanto dessa transmissão pela TV? Não é pela publicidade. Tanto que esse ano abram a TV da minha pregação, porque o Francisco vai estar à frente. Mas pelo aquilo que Deus está fazendo através desse canal. Maravilhoso, essa benção de Deus. Chegar às famílias, saber que uma pessoa que está em casa sem poder levantar. Está sendo alcançada e a gente vê. Então o testemunho ele vem com essa resposta imediata e concreta. O que é mais importante? É concreta. Alguém lhe provar, realmente lhe dizer, olha, está aqui meu exame que eu tinha e aqui eu fiquei curado. É o que eu fico vendo. E ano passado nós tivemos o congestionamento das linhas no atendimento. Foi? Foi. Foi. Porque eram muito SMS. Foi verdade. Que vieram de vários lugares. Então tanto é que esse ano nós vamos disponibilizar ainda mais duas outras linhas. Exatamente. Os celulares, quando você falava de ideia, eles não aguentavam devendo muito. Eles iam logo descarregando e congestionavam porque alguns aparelhos nós não havíamos planejado isso. Eles, ah, vamos colocar só esses aparelhos mais simples. Eles congestionavam no SMS, não entravam mais no SMS e a gente tinha que estar o tempo todo apagando. E algumas pessoas, mas eu não queria apagar porque foi de alguém que mandou, já dando testemunho. Por que você não põe um Twitter? Não, nós temos o Twitter, eu pedi até eu colocar Cristo Underline Alegria, Cristo Underline Alegria, que é para as pessoas, inclusive agora, elas já podem seguir o Cristo Alegria no Twitter porque lá nós estamos colocando praticamente diariamente as informações a respeito do atendimento, da oração, das celebrações lá na Santo Expedito, que é na Capelinha do Bombeiro, que é onde o Frei Francisco tem celebrado conosco essa preparação para o Cristo Alegria. E é interessante que todas as pessoas que mandam o nome, tudinho, agora nós temos a oportunidade de estar rezando todos os dias na Eucaristia já por essas pessoas, para pedir já ao Senhor que Ele comece a trabalhar o interior de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, você que nos assiste agora já pode enviar para nós, vai aparecer aí o Twitter, você pode enviar para nós e essas intenções já vão ser colocadas já diante do altar do Senhor nas adorações, na quinta-feira temos a adoração agora, quinta-feira à noite às dezenove horas na Capela Santo Expedito e nós já vamos orar por todas as pessoas. Todas as quintas-feiras há uma adoração. Ela já acontece normalmente durante o ano. Durante o ano, certo. Nesse período agora do Cristo Alegria, ela está sendo especial em preparação, como a gente estava chamando, é um retirão a cada quinta-feira, desde o início de janeiro, ela está praticamente meado de janeiro, início, meado de janeiro, quando a gente chegou aqui, elas estão sendo uma preparação, uma celebração, um tema especial ao Cristo Alegria. As pessoas que já vêm acompanhando estão sentindo essa preparação. É um fato inédito. Nós nunca tínhamos começado tão cedo a parte espiritual. O trabalho, sim, não tem jeito. Trabalhar, arregaçar as mangas, angariar fundo, mas o trabalho espiritual, nós começamos bem cedo, tivemos esse presente. Na verdade, o professor veio de férias com a família, mas ele diz que o padre não tira férias da vida. Não pode. ele está trabalhando conosco, se colocou logo, avisou antes de vir. Você criou no Cristo Alegria, sim, e agora está servindo ao Cristo Alegria. Eu pertenci à Capelania do Exército e foi por esse intermédio que a gente se aproximou muito mais do Capelão. O padre Celso, já é uma grande experiência amorosa dentro da Capelania do trabalho. É, porque ele é feito, o Cristo Alegria, ele nasceu, né, dentro com os capelãs, os que já passaram, os que já foram embora. O padre Celso, que mais uma vez, desde o primeiro, não perdeu nenhum Cristo Alegria, vai estar conosco também nesse Cristo Alegria 2012. E ele também, ele era o capelão do Exército aqui da oitava região e o soldado Mendes, né, que era o Frei Francisco Mendes, o soldado Mendes era auxiliar dele. Ia para cima e para baixo com o padre Celso, cantando, animando a celebração, e uma coisa interessante, uma coisa interessante, eu falo, é, quando ele entrou para o seminário, eu sempre, eu sempre chamava ele de Chiquinho e quando eu encontrava com ele, eu brincava com isso. Engraçado, como são as coisas, né, ele aparecia ali, como nessa idade, ele sempre usou o paramentado, ele dizia, eu dizia, Dom Chiquinho, Chiquinho, venha fazer uma oração de cura, o senhor tem o poder de cura, sempre ali, mas, quando eram muito amigos, não era ironizando nada, era brincando com aquilo. E ele até disse a minha irmã, você estava profetizando, porque hoje ele exerce o ministério de cura com muita propriedade, de anjo de Deus, uma coisa que nós vimos assim no passado, ele disse, irmã, você está profetizando as coisas, eu disse, não, eu realmente brincava, e hoje a gente vê que a coisa não é brincadeira não. Hoje trabalhando seriamente, né, o trabalho. Muito. Muito bem, a gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho para mais Cristo Alegria, Carnaval com Cristo, não sai daí, é um instantinho só. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Carnavais com Cristo, dando prioridade ao Cristo Alegria, que é um evento que ocorre há dez anos aqui na capital paraense, na Escola Superior de Educação Física. Estou recebendo o idealizador do Cristo Alegria, o Diácono Emmanuel Duarte, e o pregador oficial, o Frei Francisco Mendes, que é o pregador convidado, mais conhecido como o Frei Chiquinho, para o Prusinte, para o Prusinte, para o Prusinte, para o Prusinte. Você estava me dizendo aqui no nosso apoio que o senhor já escreveu um livro e vai lançar o outro. Qual foi o primeiro livro, a temática dele? Certo. Primeiro, como ele surgiu, como foi a preparação desse livro. Como eu já pregava Retiro por muitos lugares, a grande dificuldade das pessoas era rezar. Entende? As pessoas conseguem rezar Pai Nosso, Ave Maria, conseguem rezar o texto tranquilamente. Mas quando estão diante do senhor, por exemplo, numa adoração ou num momento de oração, não sabem o que dizer e como dizer ao senhor. Então, isso me inquietava muito. Então, antes da minha ordenação sacerdotal, em 2010, eu me dediquei a escrever um pequeno manuscrito sobre a oração. Na perspectiva, chama-se Orar é Habitar em Deus. O interesse principal era fazer com que a pessoa pudesse, através da oração, mergulhar numa experiência profunda de intimidade com o senhor. Então, peguei o versículo, o capítulo 6 de Mateus, 6, versículo 6, Quando orar, diz, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora teu pai em segredo. e a gente foi fazendo uma leitura, uma leitura exergética de cada palavra para entender o que, de fato, o senhor estava fazendo para nós como convite. a primeira parte do livro, ela fala sobre a experiência da mística, da entrada da quenosis, ou quenosis, como muitos falam, que é o esvaziamento. O aniquilamento filipense, não é isso? Isso. O hino do aniquilamento dos filipenses. Então, a primeira parte, ela vai fazer um mergulho profundo para você retirar todas as vozes interiores que você tem. Porque, às vezes, a gente não reza, a nossa oração mental não acontece, a nossa oração pessoal não acontece, porque quando a gente está diante do senhor, a gente começa, estou aqui, senhor, na tua presença, e a gente lembra, mas eu tenho uma conta para pagar. Mas eu deixei o carro ligado. Eu acho que a Santa Terezinha, não sei se é Santa Terezinha, Santa Tereza de Aves, que dizia que o pensamento era doida da casa. Não sei se é Santa Tereza de Aves ou Santa Terezinha. Santa Tereza de Aves, na mística. Ambas diziam que, muitas vezes, o pensamento faz a... tira o foco na hora da oração. Totalmente. Então, a gente vai... E por que isso acontece? Porque nós fomos ensinados erroneamente a rezar. A gente foi ensinado na oração a muito pedir a Deus e não se colocar diante de Deus. Então, a experiência de quênus é você chegar adiante do Senhor e dizer, olha, Senhor, aqui estou. Como sou? Como aquela grande oração da igreja. Recebe minha inteligência, meu coração, meu pensamento. Mas dizer necessariamente, olha, hoje eu estou frustrado com isso. Colocar aquilo que te tira o sono, aquilo que te atrapalha. Então, ele vai fazendo essa experiência de esvaziamento e tem uma oração. Seguido disso, então, vamos mergulhando nos passos da oração através do tempo, do crônus e do cairus. O crônus, que é o tempo cronológico, cairus é o tempo de Deus. Então, eu digo que a oração é viver um pouco a eternidade, é viver já a eternidade. Através da oração, a gente aproxima o céu e a terra, a gente liga, se torna um, porque a gente está diante do Senhor de fato. E cada página do livro, ele vai trazendo essa proposta e no final da proposta tem uma oração, que é a oração de amorização ou a oração de cura. Como eu estou relançando ele agora, esses dias, até no Cristo Alegria vamos fazer o relançamento. Ele vem revisado, ampliado. Ele vem revisado, ampliado com orações novas e com testemunhos. Testemunhos de quem leu o livro e foi curado. Isso. Temos três testemunhos de três pessoas, um em São Paulo e dois em Minas Gerais, onde eu estou, perdão, no Piauí, onde eu estou agora. E foram curados de que essas pessoas? em São Paulo ela foi curada de câncer no nódulo, nódulo de câncer, nos seios. No Piauí tinha um senhor que tinha, não lembro o nome, mas era como se fosse um cisto sebásico. Aqui, uma carne crescida aqui dentro, que o impedia de respirar e essa carne se desprendeu e saiu pela boca. Nós temos todos os atestados clínicos, médicos, tanto é que a aprovação do médico dele, do neuro dele, foi simplesmente dizer, olha, você crê em Deus? Ele disse, eu creio, pois você recebeu um milagre de Deus, porque você estaria quase morto agora e recebeu um milagre. E outro foi de uma conversão pessoal, uma cura de uma pessoa que sofria tormentos pelo passado dela, por ter feito muitas coisas na vida e uma cidade inteira se levantou contra ela, falando, colocando ela bem para baixo, ela já tinha tentado até se suicidar por isso. Quase como uma depressão ela estava vivendo? Quase como uma depressão, um grau bem já elevado e quando ela fez a experiência do encontro, ela sentiu, não, o meu Deus é muito maior do que isso, que antes de repente ela estava apresentando os problemas dela para Deus, mas naquele momento ela apresentou Deus para os problemas dela e aí ela superou, hoje ela é uma das assessoras da renovação lá no Piauí, ela assessora o Ministério de Música com muita autoridade, muita graça, muita paz e ela está testemunhando. E o segundo livro que ainda está sendo lançado, eu estou terminando ele ainda, é justamente o que eu vou trabalhar no Carnaval. O tema do livro é Agora sim, Senhor, são ossos, os meus ossos é carne da minha carne. É uma teologia do matrimônio, do casamento. Uma teologia do matrimônio. Ela surgiu, ele surgiu também por um pedido de um padrinho meu, que é casado, como ele leu o primeiro livro, foi um grande divulgador, ele disse, olha Frei, eu preciso que o senhor faça a mesma coisa, mas para a família, para o casal orar junto, para o casal fazer esse exercício de terapia, de ir se perdoando. Então, tudo aquilo que eu vou falar no Carnaval, eu já, de uma certa forma, já esbocei. E ele vai falar muito nessa dimensão do perdão. Primeiro, do encontro amoroso com o senhor, depois o perdão, que é desprendido de mim para com o outro. Porque, às vezes, a grande dificuldade hoje da relação, a gente sabe que é o diálogo. A nossa sociedade, ela, de uma certa maneira, ela está escrava de si mesmo e de um egoísmo tão grande que ela não consegue se relacionar mais. Simplesmente, ela não consegue nem ver a pessoa do outro. Uma das coisas que eu trabalho muito no livro, que eu falo a si mesmo, não lembro qual é o capítulo, mas eu digo, olha, não espere nada de ninguém. Apenas se surpreenda com o que a pessoa pode te oferecer. Porque, às vezes, as nossas grandes frustrações é esperar que o outro, por exemplo, monte uma mesa de café para a gente, sabe, nos dê um bom dia, nos dê um abraço. E, às vezes, a pessoa não está ali para fazer isso. E a gente vai se frustrando e a gente vai se afastando da pessoa porque a pessoa não fez o que eu queria. Mas, à medida do momento que eu vou percebendo as qualidades daquela pessoa, num simples gesto dela me dar um copo com água, então eu vou me surpreendendo. Aí eu vou ganhando aquela pessoa e vou construindo também em mim algo diferente. Então, essa é a proposta do livro. É uma proposta de encontro, de diálogo desse matrimônio e de perdão para que as pessoas possam viver uma experiência, de fato, de fé, renovada dentro do seu matrimônio. Quem quiser ouvir tudo isso, né, mano, está convidado no Cristo Alegria. O que é mais importante é que é a entrada de graça, né? A pessoa, hoje, eu sempre faço, isso é um desafio. Na boca eu dizia que nós oferecemos uma opção, mas às vezes a gente gasta com tantas coisas, é ingresso, é shows e tudo mais, e o Cristo Alegria oferece tudo isso que nós ouvimos agora de graça. A pessoa, só chegar lá no ginásio, alguém diz, eu não posso ir no domingo, eu só quero ir de tarde, pode ir, só quero ir na segunda-feira, ou só vou na terça, portas abertas, se quiser entrar e sair, tem gente que vai lá, volta para almoçar em casa e volta pela parte da tarde, nós teremos sempre padres lá atendendo a confissão. Isso que eu ia te perguntar, os sacramentos. Sacramentos, padres sempre de plantão, teremos nos três dias, padres de plantão atendendo o sacramento da confissão, teremos missa nos três dias, celebrando logo, inclusive, o grande encerramento na terça-feira às 16 horas será com o Dom Teodoro, né, nós fizemos o convite, porque está chegando para conhecer o nosso trabalho, Dom Alberto esteve no passado conosco, num encontro, então nós te convidamos nessa vez o Dom Teodoro para ele conhecer também o Cristo Alegria, né, para participar conosco. Então, de graça, você pode ir, agora você vai, não, eu vou levar um dinheiro, o alimento que é vendido lá, é preço acessível, posso garantir, não é caro, porque o que nós fazemos lá é para manter o encontro, porque é um encontro, como eu já disse, caro, mas a hora que a pessoa quiser ou simplesmente ligar na TV Nazaré, que agora até com sinal digital é cada vez melhor. É uma maravilha, é uma maravilha, nossa, você liga a TV digital, você vê os detalhes, né, com tudo, tudo, é maravilhoso, porque às vezes a pessoa está no carnaval, não, eu vou ficar em casa, então liga ali, faz uma coisa. Fica zapeando, para aí na TV Nazaré e fica sempre assistindo. Se assistir um pouquinho, eu tenho certeza até o que não vai mudar o canal. E você não vai pregar, mano, eu não acredito. Eu vou fazer a parte da animação, durante a condução das orações, a parte de animação, sempre aquela preparação, o término das celebrações, das pregações. Porque há sempre cantos também em algum momento, não é só pregação o tempo inteiro. Não, 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 eu encontro muito animado, toda aquela preparação, toda a preparação para as celebrações, eu estarei lá diretamente, sim, mas também faço a parte chata, que é a parte administrativa, que é ver onde tem, sempre tem um problema ou outro para ser resolvido, alguma coisa que tem que fazer, e a gente tem que estar lá. E vai haver pessoas assim, como é que eu posso dizer, você disse que vai ter os padres, mas alguém, por exemplo, vai assistir a pregação do Frei Chiquinho, vou chamá-lo assim, e quer falar com alguém. Sim. Fala com quem, porque você está lá pregando, você não pode parar para atender. Temos, temos sim, pessoas prontas para atender, para o aconselhamento, pessoas preparadas, de caminhada, leigos engajados, ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, que estarão lá, prontos a atender. Como também a parte, a própria parte física. Nós estamos no Corpo de Noibon, nós precisamos saber, nós teremos enfermeiros no mesmo local e médicos de sobreaviso, sobreaviso, às vezes com uma ambulância lá, e um efetivo significante do Corpo de Bombeiros para qualquer situação que possa acontecer lá. E também a Polícia Militar, que é co-irmã nossa do Corpo de Bombeiros, que faz a segurança. Nós temos que trabalhar, infelizmente, com isso. Eu faço essa pergunta porque eu fico imaginando que encontros dessa natureza, as pessoas se sentem mobilizadas, e depois querem falar com você. e querem falar com você. Como é que você resolve aí? Mil, duas mil pessoas, sei lá, duas mil pessoas, todo mundo quer o livro, porque tem o que falar com você, e dizer que o que você falou... O livro autografado é aquela, ele faz isso lá. E as pessoas querem dizer que você falou aquilo para ela, parece que era para mim que você estava falando aquilo lá, e tem que dizer. E como é que você se vira com esse assédio, diríamos assim? Eu passo metade do ano respondendo os e-mails. Primeiro. Porque vem muitos e-mails, né? Mas dentro do retiro, por exemplo, ano passado, porque é uma das coisas que eu gosto muito, é do ministério da reconciliação, do sacramento da reconciliação. Eu gosto muito de atender confissão, né? Esse ano a gente vai ver como é que vai estar fazendo esse processo do atendimento, porque como pregador de um retiro, a gente sabe que a gente precisa assessorar todos os colóquios, né? Trazer esses colóquios como um método de caminhada, gradativo de crescimento, para que a pessoa possa fazer o seu caminho, né? Porque o retiro, como nós sabemos, é a experiência do caminho, do discipulado, né? Discipulado é aquele que senta do lado do mestre e ouve aquilo que o mestre tem que falar. E depois ele vai dando passos, né? Mas nesses meio-tempos, assim, na hora do intervalo do almoço, que a gente nunca almoça, ou do lanche, sempre a gente tem a possibilidade do atendimento. Temos uma comunidade de vida, né? A qual eu estou acompanhando também aqui em Belém, que chama-se Comunidade Querígima, foi fundada pelo Gerson Pojo, né? Vocês já estiveram aqui no Janela? Já, que coisa boa. Já estiveram já aqui no Janela? Pois é. A Comunidade Querígima, um dos fortes dela, para além das pregações, né? Porque Querígima é anúncio, é o atendimento, né? Então, eles têm um pessoal qualificado também, que são consagrados e alguns novícios que vão estar da comunidade, que vão estar ajudando também a gente nesse processo. Porque, às vezes, tem a confissão, mas depois da confissão, alguém quer fazer um método de oração. Então, essas pessoas vão estar lá para estar atendendo, né? E fora isso, eu estou na paróquia Jesus Ressuscitado, com o padre Cláudio Barradas, que é meu paroco, o qual eu ajudo, então eu celebro a Eucaristia com ele diariamente. Então, podem me procurar. Podem me procurar. Porque eu estou imaginando o alvoroço que é, né? O grande encontro é. É bastante complicado. Porque pelo primeiro você responde lá sentado, né? Mas o atendimento das pessoas... É aquele fato interessante que você citou, né? Que a gente fala as coisas, as pessoas... Porque ele falou para mim, eu preciso dizer para ele. E a gente ouve constantemente isso, né? Houve lá no Santo Expedito, houve aqui na Capela de Luz nas quartas-feiras, conduzindo a oração, fazendo aquela condução, e as pessoas dizem, oh, ele falou para mim. Quem foi que contou? Chegou para mim, já disse para mim, quem foi que lhe contou da minha vida? Foi fulano? Se eu conheço fulano que sabe da minha história? Na verdade, não. É aquela... É... A identificação. A identificação, né? E quais são os maiores... Quais são os maiores testemunhos, Freixiquinho, que o senhor escuta em termos de mudança de vida, de cura, diríamos assim, como o senhor falou. Certo. É cura de doenças, é cura de depressão, é cura de tristeza, é cura de quê? Até porque muitas vezes o nosso programa é de reprise na madrugada. Certo. E eu sempre gosto de dizer que a madrugada é a hora da depressão, é a hora da tristeza. Alguém pode estar nos vendo numa reprise. O que o senhor diria a este madrugador? Que pelo menos assiste ao Janela Aberta. Claro. Nós temos a sede da cura, né? E o que é a cura? A cura é sarar. Sarar, né? Só que muitas vezes a gente quer sarar as dores físicas. Hoje o grande desejo da humanidade, ele vem ao encontro de Deus, nunca teve em todos os tempos uma sociedade tão religiosa como a nossa. Porque se tem um grande espaço para o encontro com Deus, é porque tem uma grande procura. Então as pessoas estão sedentas de Deus, né? Só que muitas vezes as pessoas correm ao encontro de curas físicas para sarar a dor, sarar isso, sarar aquilo, sarar aquilo outro. A primeira proposta do senhor é que a cura maior é a cura da conversão. O que é a cura da conversão? É quando você aceita o senhor como teu Deus. E a partir desse momento, tudo aquilo que tem enfermidade, problema, depressão, tudo isso vai ser curado. Por quê? Porque você já fez o primeiro processo, que é o processo de aproximação com o senhor. Então ele é a graça maior, ele é a cura maior. Mas, assim, dentro do meu ministério, porque eu comecei a fazer oração por cura interior antes de me ordenar sacerdote, né? Então, pelo ministério de oração por cura interior e por cura física também, a gente já viu muito casos de câncer. Por exemplo, em Garapava, São Paulo, é uma cidade que tinha muita gente com câncer. E uma época nós fomos para lá, para orar por aquelas pessoas. E quando nós fizemos a oração de perdão, muita gente foi curada. A gente sabe que os tumores, 99% são concentrações de tensões e vão formando cânceres, células. E quando você, então, vê a causa, por exemplo, briguei com meu pai, certo? Estou brigado com o ódio do meu pai, aquele ódio vai se transformando em uma célula cancerígena. E, contudo, transforma em uma doença. E você não consegue, teu pai morreu, você não consegue perdoar. E aí? Você ficou com aquele câncer. Então, às vezes, numa oração de perdão, você tem uma possibilidade, porque a oração, ela é atemporal. Então, ela vai lá atrás, ela vai à frente e ela fica aqui. Ela vai atrás porque ela reza por todos os antepassados. Nós não reçamos pelos nossos que foram, a igreja, nós cremos, né? Ela está à frente porque ela reza aqui. E ela reza à frente, o futuro, porque a igreja é profética. Então, quando você vai lá atrás, volta àquela situação e, de fato, perdoa, aquele problema se libera, que a gente pode dizer. Então, aquele, de uma certa maneira, aquele trauma, aquela fusão, aquele câncer ali, ele é liberado. Então, muitas pessoas são curadas. Eu já vi gente espelhindo coisas, assim, vomitando câncer, assim, ao longo do meu ministério, do trabalho. Pessoas curadas de depressão também. Ninguém entende a depressão. Geralmente, quando as pessoas de depressão vêm conversar comigo, eles dizem, olha, padre, ninguém sabe o que é uma depressão. E a primeira coisa que eu faço é colher. Dizer, olha, Deus te ama profundamente. Para além de tudo que você possa estar passando, Deus te ama profundamente. A partir desse amor de Deus, a gente vai começando um trabalho terapêutico. Eu também sou psicanalista, e por isso, eu atendo a terapia com a oração. Porque isso me deu um mecanismo e ferramentas para eu poder estar orientando mais. Eu fiz, após a teologia, justamente para isso. Para estar ajudando, para estar orientando as pessoas a fazer esse encontro, esse processo com o Senhor. Você passou por um processo de cura, padre, pessoal? o Senhor fala com tanta convicção e dá a impressão de que você viveu realmente um processo. Não precisa dizer do que você se curou. Mas você viveu isso aí dessa forma também? Quer dizer, o Frei Chiquinho foi curado? Claro. E diariamente eu sou curado. Todas as vezes que me encontro com o Senhor, eu vejo que Ele me cura dentro. Me cura no meu emocional, me cura no meu equilíbrio físico, me cura no meu equilíbrio mental, porque Deus Ele é de fato essa cura. Então eu experimento essa graça diariamente. E hoje como sacerdote, uma coisa que me falou uma amiga no dia de ontem, ela me dizia assim mesmo, olha Frei, obrigado pelo Senhor trazer o céu à terra. E eu nunca tinha parado por isso, para pensar nisso. Mas de fato a experiência do sacerdote é de trazer o céu até a terra, porque é verdadeiramente o corpo do Senhor e é o sangue do Senhor. E a maior prova, a maior experiência de cura é a Eucaristia. Não existe outra, porque ali a gente comunga o próprio Senhor. Então, tudo em nós precisa ser mudado, tudo em nós precisa ser transformado. Então a cada dia eu sou curado, eu vivo essa experiência de graça. E eu vejo nitidamente, Deus não nos falta. Quando eu cheguei na cidade de Corrente, o povo era muito descrente, muito descrente. E na primeira noite que eu celebrei a Eucaristia lá, foi uma quinta-feira, eu disse, Senhor, eu não quero nada, eu quero apenas um milagre para que essa cidade se converta. E eu pedi assim, publicamente, para todo mundo. E naquela noite, o rapaz do testemunho que falei no bloco anterior do livro, ele foi curado. Que ele tinha esse problema aqui próximo ao nariz, e ele foi curado. que ele tinha saído naquela noite às pressas para Teresina. E são 970 quilômetros até Teresina. E quando ele chegou em Bom Jesus, que a metade do caminho já estava cessada, a hemorragia, e quando ele chegou em Teresina, ele expeliu, de fato, aquele cisto que ele tinha nessa região do nariz. E isso foi através dessa experiência de oração que a sogra dele estava pedindo na igreja. Então, foi um dos grandes milagres que eu vi do poder de Deus. E fora isso, a gente vê famílias, maridos que às vezes eram infiéis. Eu sempre digo que a infidelidade vem, porque a gente ainda não viveu a experiência de fidelidade pessoal. Porque a infidelidade matrimonial, ela é falta de liberdade. A gente pensa que é liberdade, mas é falta de liberdade. Porque a liberdade foi diante do Senhor dizer, eu aceito como minha esposa. Então, todas as vezes que você trai, você está sendo infiel à sua liberdade. Você está traindo a sua própria liberdade. Na verdade, não entendeu o sim que foi dado. O sim que foi dado. Então, como deu um sim que não estava convicto, não foi um sim com liberdade, foi um sim viciado. E esse sim pode gerar uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas. Então, a gente atende muitas famílias, vem muita gente nos procurar. E a gente vai vendo o poder de Deus, de fato, transformando essas famílias. Vamos aos nossos telefones, então, você que está nos acompanhando aí em casa, já está convidado para o Cristo Alegria na próxima semana, no feriadão de carnaval, domingo, segunda e terça. A TV Nazaré fará uma transmissão exclusiva, ao vivo, para todo mundo, a gente pode dizer agora, porque com a internet, com qualidade digital. E agora, nós vamos dar os contatos para você que está nos acompanhando, que está interessado em conhecer o Freixo Chiquinho de perto e ouvir as suas pregações, você vai agora receber os contatos. Vamos lá, Emmanuel. Vamos colocar aqui embaixo o que você pode dizer. Está certo. O do Twitter, já falei, pode repetir, muita gente está ligando agora. Cristo Underline Alegria, pelo Twitter, podem nos seguir no Twitter, Cristo Underline Alegria, na página do Facebook é Cristo Alegria 2012, página do Facebook, o telefone 81332513, repita, 81332513, o 91072929, 91072929, nós estaremos prontos a dar as melhores informações, agora aí pelo Twitter, vai estar sempre se atualizando pela página do Facebook para saber o que é importante. Convite novamente. Três dias de carnaval, domingo, segunda e terça, 19, 20 e 21, agora de fevereiro, 8 às 18 horas, ginásio da Escola Superior de Educação Física, na Avenida João Paulo II, antiga 1º de dezembro, entrada de graça, não precisa pagar nada, a hora que quiser chegar, teremos muitas pregações, oração, louvor, muita música, teatro, dança, tem espaço infantil, como já falei, venda de comida para as pessoas que quiserem passar o dia conosco lá, e celebrações, confissão, e celebração eucarística nos três dias lá. Muito obrigado pela sua participação aqui, a gente fica muito feliz de todo ano ceder esse espaço aqui para você, lá para o professor do Cristo Alegria. acho que toda a família do Cristo Alegria fica feliz com esse espaço que nos é dado para que a gente possa apresentar o trabalho. Está certo. E eu, Frei Francisco Mendes, me permite chamar Frei Chiquim, agradeço a sua participação no programa Janela Aberta, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais, vou aproveitar quando eu tenho sacerdote de pedir uma bênção se não for muito para os nossos telespectadores. Frei Chiquim, por favor. Com certeza. Minhas considerações é que nós possamos abrir nosso coração ao Senhor, que Ele é a maior graça, que a gente possa deixar Deus entrar dentro da nossa casa, porque quando a gente permite que Deus entre, tudo é transformado. O poder da oração tem uma graça muito grande, porque Ele é liberdade. Então deixemos essa graça do Senhor entrar em nós. E a você que está em casa, que nos assiste, que desça sobre você, sobre a sua família, sua casa, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez até o próximo programa Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.